Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Leile, você está no canal Laços Leile Ferraz. Sejam bem-vindos aqui em nosso canal para mais um passo a passo. Eu te convido a conhecer o nosso Instagram, o link está na descrição desse vídeo. E caso você não seja inscrito aqui em nosso canal, eu convido você a se inscrever e ativar o sininho das notificações. O passo a passo de hoje, pessoal, é a pedidos, né? Pois muitas meninas e meninos que estão iniciando no mundo dos laços, têm me pedido para trazer esse modelinho de laço, né? Sem utilizar o gabarito. Esse lacinho aqui é o cruzado, então, a gente vai estar fazendo ele, né? Sem o gabarito. E aproveitando aqui que eu já estava, né? Trazendo esse vídeo, eu trouxe aqui, ó, três propostas de tamanho. Então, aqui, ó, tem o tamanho P, que mede sete centímetros. Tem o tamanho M, ó, que mede aqui nove centímetros. E trouxe também aqui o tamanho G, que mede aproximadamente aqui, ó, onze centímetros e meio. Tá? Esse laço você pode aplicar, ó, na presilha, na xuxinha, na faixinha de bebê, na tiara, tá? E também pode utilizar esse laço, esse modelo de laço, como base para laços. Você pode trabalhar com a fita de gorgurão lisa, como esses aqui que eu trabalhei. Pode trabalhar com fitas de várias texturas. E também, ó, com a fitinha estampada, que ele fica, assim, super lindo. É um modelinho que gosto muito, né? E trabalho bastante, assim, né? Tem bastante saída pra mim o lacinho cruzado, tá certo? Então, vamos ao passo a passo? Então, eu vou passar pra vocês aqui as medidas, tá? Das fitas que você vai precisar para fazer esses laços nesses tamanhos. Então, para fazer o lacinho P, tá? De sete centímetros, ó, eu vou utilizar a fita número 5, de 22 milímetros, medindo 31 centímetros. Para fazer o lacinho, ó, tamanho M, medindo 9 centímetros, eu vou utilizar a fita número 9, de 38 milímetros, na medida, ó, de 42 centímetros. E para fazer o lacinho tamanho G, eu vou utilizar a fita número 9, de 38 milímetros, um pedaço, medindo 48 centímetros. No lacinho P, eu vou utilizar, ó, a presilha de 5 centímetros. E no lacinho M, e no lacinho tamanho G, eu vou utilizar as presilhas, tá? De 5 centímetros e meio. Vou utilizar aqui também, ó, fitinhas número 2, ó, de 10 milímetros, tá? De 1 centímetro de largura, pra fazer o acabamento desses lacinhos, tá? Eu vou fazer a montagem dos três laços com vocês, porém, eu vou finalizar apenas um deles, tá? Porque a finalização deles é a mesma, tá certo? Então, vou passar para cá, ó, essas fitinhas, e vou começar montando aqui o lacinho P, ó. Então, as minhas pontinhas já estão seladas, ó, eu juntei aqui, ó, as duas pontinhas, fiz a marcaçãozinha aqui do meio, coloquei, ó, um alfinete. Agora, eu vou fazer como se eu fosse montar um lacinho boutique, ó. Então, vou trazer essa pontinha, e vou colocar nessa posição, aqui, a metade, ó, da fitinha aqui, dessa parte, ó, vai ficar bem aqui em cima do alfinete, ó. Dessa forma. Eu não coloco aqui, ó, bem rente, tá? A beiradinha da fita, não. Eu coloco aqui, mais ou menos, ó, meio centímetro, tá? A pontinha dessa fita aqui, para a distância aqui da borda. Em torno de meio centímetro, vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. Vou fazer a mesma coisa, ó, com essa outra fitinha. Então, da mesma forma, meio centímetro aqui, ó. Ó, tá tudo direitinho, vai ficar uma pontinha da fita sobre a outra pontinha da fita lá de baixo, ó. Aí, agora, eu vou pegar e vou dar um pontinho aqui, bem no meio, ó. Vou dar um pontinho aqui, ó, assim. Tá? Só pra poder fazer um giro, ó. Assim, assim. Mais uma passadinha aqui. Vou recortar, ó, essa linha aqui. Vou retirar esse alfinete, ó. E agora, eu vou ficar aqui com o sinalzinho do infinito, ó. Então, eu vou pegar, eu vou fazer um giro aqui, ó. E vou juntar, ó, as duas pontinhas, ó. Dessa forma, ó. Assim, ó. Vou colocar um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui, ó. E estou, ó, com o lacinho montado aqui, ó, pra poder fazer o alinhavo. Eu vou alinhavar o lacinho P com seis pontos, tá? Então, vou reservar esse aqui. E vou fazer a montagem, ó, do lacinho tamanho M. Então, da mesma maneira, selei as pontinhas. Juntei aqui, ó, e encontrei o meio, tá? Então, agora, vou fazer a mesma coisa aqui, como se eu fosse fazer o laço boutique. Vou pegar essa pontinha, colocar bem centralizado aqui, ó. Em cima desse alfinete, dessa marcação central, ó. Assim. Vou colocar um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui, ó. Assim. Dessa forma. Aqui, da mesma maneira, ó, vai ficar uma pontinha da fita, ó, sobre essa pontinha aqui. Aí, você vem, ó, com a linha e a agulha, e vai fazer um pontinho bem aqui no meio, ó. Assim. Esse pontinho facilita, tá? Esse giro, tá? Então, eu gosto de fazer esse pontinho. Se você tiver segurança, tá? Pra fazer o giro sem a necessidade desse pontinho, dá pra você fazer também. Ó. Então, aqui está o pontinho, vou retirar, ó, esse biquinho de pato, esse alfinete. Vou cortar essa linhazinha aqui. Não precisa dar nozinho nada, tá? É só um pontinho pra prender essas duas pontinhas da fita aqui, tá? E agora, ó, o que que eu vou fazer? Fiquei com o sinalzinho do infinito. E agora, eu vou fazer o giro, ó. Vou girar aqui as fitas, ó, e vou encontrar aqui, ó, assim, ó, dessa forma. Ó, bem certinho aqui. Deixa eu virar aqui, pra ver se tá bem centralizadinho aqui, ó. Ó, assim. Aqui. Ó. Deixa bem centralizado aqui, ó. Tá? Essas duas pontinhas. Arruma aqui, ó, essa pontinha aqui, essa também. E vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui, ó. Então, o segundo lacinho aqui, tamanho M, ó, também está montadinho. Vou fazer a montagem, ó, do terceiro aqui com vocês. Tamanho G, que mede aqui aproximadamente 11,5 cm. As pontinhas estão seladas. Junto as pontinhas e encontro o meio aqui, ó. Coloco um alfinetezinho aqui. Ó. Vou trazer essa pontinha da fita para cá, ó. Da mesma maneira, ó, eu não coloco o rente aqui, a borda da fita. Eu coloco um pouquinho mais pra cima, assim, ó, em torno aqui, ó, de um centímetro, tá? Mais ou menos a distância que eu deixo aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, mais ou menos um centímetro, tá? Essa é a distância. Vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. Da mesma forma essa, ó. Vou trazer também aqui, ó. Em torno de um centímetro. Vou segurar aqui, ó. Deixa bem certinho. E vou dar um pontinho, ó, aqui no meio. Tem pessoas que colocam um alfinete. Tem pessoas que passam cola, tá? Nessa pontinha e cola sobre essa pontinha. Então, aqui você tem três opções. Dar o pontinho, passar a cola, ou até colocar um alfinete aqui, ó. Pra poder fazer esse giro, tá? Assim, retira aqui, corta essa linha. Ó, e agora a gente vai fazer, ó, o giro aqui. Tá? Vai juntar aqui as partezinhas de trás. Ó, retira esse alfinete. Acerta aqui, ó. Ó, bem fofinho. E agora, eu vou colocar, ó, um biquinho de pato aqui. E um biquinho de pato aqui. Então, estou com a montagem, ó, dos três laços, tá? Tamanho P, tamanho M e tamanho G. Tá? Então, todos eles eu vou alinhavar com seis pontinhos, tá? Eu vou finalizar com vocês aqui o tamanho G, né? Que geralmente é o que as meninas aí mais pedem, né? Pra mim trazer. É no tamanho G aí, em torno de onze, onze centímetros e meio. Então, vou finalizar esse com vocês. E eu depois eu finalizo em off esses dois aqui, tá bom? Então, vamos começar aqui, ó. Vou fazer o alinhavo com seis pontos, ó. Assim. Então, nessa direção aqui, onde as fitinhas se encontram, ó. Primeiro ponto. O segundo ponto aqui, eu já vou pegar o encontro das fitas. Terceiro. O quarto pontinho aqui. O quinto. E o sexto aqui, ó. Pra finalizar, vou retirar, ó, os biquinhos de pato e vou franzir, ó, esse lacinho, ó. Assim. Ó, dessa forma. Vou finalizar aqui, ó, na parte de trás. Assim. Corta essa linha. E agora, a gente vai, ó, acertar aqui, ó, o lacinho, ó. Ele vai ficar assim, ó. Bem fofinho, bem delicado. Agora, eu vou colar, ó, o biquinho de pato. Então, eu vou passar, ó, a cola quente aqui nesse biquinho de pato. Ó. Pressiona aqui pra colar. Vou colocar, ó, a fitinha de acabamento número dois, de dez milímetros. Então, passa a cola quente. Ó. Dessa forma. Vou dar duas voltinhas aqui, ó. Dessa forma. Corta aqui. Ó. Passo a cola quente aqui. Finalizo. Aqui, da mesma maneira, ó. Passa a cola quente aqui nessa pontinha da fitinha do biquinho de pato, ó. E fica aqui um acabamento bem bacana na parte de dentro, ó, do biquinho de pato, ó. Então, assim ficou, ó, o lacinho G, super fofo, ó, bem delicado. Eu vou alinhavar agora em off os lacinhos do tamanho P e do tamanho M. O número de pontos é o mesmo, seis pontinhos. E a forma de alinhavar também é a mesma. Então, para o vídeo não ficar longo, eu vou fazer e já volto com vocês aqui rapidinho com os laços finalizados. Pronto, pessoal, aqui estão, ó, os lacinhos finalizados e alinhavados, ó. Ficou bem delicado no tamanho P, no tamanho M. Espero que vocês tenham gostado, né, desse passo a passo. Espero ter atendido aí as meninas e meninos que estavam me enviando várias mensagens pedindo que eu trouxesse, né, o passo a passo do lacinho cruzado, né, sem esse gabarito, tá bom? Na descrição do vídeo, pessoal, eu deixei toda a listagem de materiais para fazer o lacinho tamanho P, lacinho tamanho M e lacinho tamanho G. Também tem a numeração de todas as cores aqui, ó, dessas fitinhas de gorgurão, fornecedores e uma média de valor, tá, para esses lacinhos aqui, ó, nos três tamanhos, está bem? Nos cards de hoje, pessoal, vou deixar pra vocês aí o passo a passo desse lacinho que está aparecendo aqui na foto. É um lacinho, né, um modelinho de laço que eu fiz utilizando apenas sobrinhas de fitas, tá? Então, é uma sugestão de modelinho pra você utilizar todas as sobrinhas de fitas aí que você tem, seja ela lisa, seja ela estampada. Então, laço muito lucrativo, que dá pra você aplicar tanto na presilha, tá, quanto na xuxinha, tá certo? Então, se você gostou desse modelinho de laço aqui, né, do lacinho cruzado sem o gabarito, deixe o seu like pra nós, deixe um comentário, né, compartilhe esse vídeo nos grupos que você faz parte. Um grande abraço em todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!